Maluqueiro, favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiro Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na city, jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha que eu sou suscrito E que se foda, brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado, contra o estádio Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra é fulgados Bota aqui, miota, troca e rota pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio maluqueiro Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiro Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na city, jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha que eu sou suspeito E que se foda, bota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado, contra o estádio Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É pro gado, bota aqui, miota Troca as rotas pra casar do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio maluqueiro Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiro Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glauque na city, jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito nós é grito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha que eu sou suspeito E que se foda, bota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado, contra o estádio Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado Seu sistema é de safado, aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É pro gado, bota aqui, miota Troca as rotas pra casar do mal